Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde posto meus contos e livros e poemas para download gratuito. Do Nitro Dungeon, meu blog de dicas de EPG e do Melhor Seu Inglês, o meu canal do YouTube, minha conta no Instagram de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de aperfeiçoar a escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. Nesse segundo vídeo sobre arcos de personagens, eu falo sobre a importância da mentira que o seu personagem acredita e o conflito entre, e nos próximos, né, vou falar do conflito entre a coisa que o personagem deseja versus a coisa que ele precisa. Lembrando sempre que um arco de personagem é a transformação ou a jornada interna que um personagem atravessa durante uma narrativa. E qual é a mentira que o seu protagonista acredita no começo da história? Os personagens são como as pessoas, eles não gostam de mudança. Eles resistem à mudança, assim como pessoas na vida real, porque ninguém gosta de sair de sua zona de conforto. Mas isso é muito bom, porque dessa resistência vem o conflito, e é conflito que gera história. Essa é uma das muitas maneiras que a trama e os arcos de personagens estão interligados. Seja em conexão imediatamente evidente ou não, a trama deverá espelhar a jornada interior do personagem. Trama, em sua manifestação mais simples, se constrói em cima de um objetivo frustrado do protagonista. Ele quer alguma coisa que ele não pode ter, então ele continua tentando até conseguir. O arco de mudança positiva, em sua manifestação mais simples, é sobre as mudanças nas prioridades do protagonista. Ele provavelmente não consegue o que deseja por, basicamente, dois motivos. Um, ele quer a coisa errada. E dois, os seus métodos morais para conseguir o que quer estão errados. Um dos erros mais comuns dos escritores iniciantes é criar um problema para o seu protagonista, que não tem nada a ver com a história principal. O ideal é nunca separar esses dois elementos, ou seja, o problema do seu protagonista deveria estar sempre, ó, relacionado, de alguma forma, com a história principal. A solução para esse problema é repensar a história geral e a história pessoal do protagonista e torná-lo, assim, mais pessoal possível, envolvendo os problemas globais da narrativa com os problemas pessoais do seu protagonista. O arco de mudança positiva é sobre a mentira que o seu personagem acredita. Sua vida pode ser horrível ou sua vida pode ser ótima, mas por baixo de tudo está a mentira, as crenças, o que ele acredita que está equivocado. Para que o seu personagem evolua de maneira positiva, ele tem que começar com algo faltando em sua vida, algo que faça com que a mudança seja necessária. Seu protagonista precisa ser incompleto de alguma forma, algo em sua alma tem que estar faltando. Não é simplesmente uma falta de algo exterior. O seu protagonista precisa ser incompleto por dentro, dentro dele. E isso quer dizer que ele acredita em algo que é falso ou distorcido sobre si mesmo, sobre o mundo ou sobre ambos. E essa incompreensão, esse falso conceito ou preconceito, esse trauma, será o principal obstáculo em seus esforços para atingir seus objetivos. Essa fala interna pode começar como uma espécie de força no começo, mas ao longo da narrativa pode se transformar em seu ponto fraco ou o seu calcanhar de Aquiles. O seu protagonista pode nem mesmo saber que possui um problema no começo da história. No primeiro ato, se você estiver usando a estrutura dos três atos, que eu já falei em vídeo anterior, o seu protagonista normalmente não tem muita consciência de suas limitações ou de seus problemas internos. Ele pode estar em negação ou não se sentir limitado pelas falhas e feridas em sua alma. Ele pode negar que acredita em uma mentira até que o evento incitador, e até chegar no final do primeiro ato com o primeiro ponto de trama, aquele evento catastrófico que lança o protagonista em uma nova direção, lançando em novas experiências para longe da sua zona de conforto ou situação inicial. Para mais detalhes sobre a estrutura de três atos, eu recomendo o meu vídeo, o Nitrodicas 10, em que falo sobre esse assunto. Tem outros vídeos também que eu falo sobre a estrutura dos atos. Mas, ou seja, o ponto de trama no final do primeiro ato começa a tirar as ilusões do protagonista, as ilusões que eles têm sobre si mesmo e sobre o mundo, minando as suas defesas. O primeiro ato dá aos escritores tempo e espaço para introduzir e expor aos seus leitores a mentira que o seu protagonista acredita, e mostrar como o personagem está preso dentro dessa mentira, mostrando um pouco do seu mundo antes da mudança, ou da sua situação inicial. Ou mostrando a sua situação inicial. Agora, o que é a mentira que o seu protagonista acredita no começo da história? A mentira que o seu personagem acredita é uma crença específica, uma opinião subjetiva sobre algo importante para o seu personagem e que pode ser dito em uma única frase. Vamos ver alguns exemplos para a gente visualizar bem. O Neo, no Matrix, no começo do filme, na primeira parte do filme, ele acredita que ele pode não ser o The One, que ele não tem importância nenhuma. O Woody, no Toy Story, no começo do primeiro filme, ele acredita que se ele não for o brinquedo favorito do Andy, ele não é importante para o Andy. Vários personagens de Jurassic Park, no começo do filme, acreditam que é possível controlar dinossauros e criar com eles um parque de diversões. E isso vai ser mentira. No filme Carros, o Relâmpago McQueen começa o filme acreditando que ele só precisa de se preocupar consigo mesmo e em ser o carro mais rápido do mundo. Em um conto de Natal de Charles Dickens, a transformação de Ebenezer Scrooge está baseada em sua crença de que o valor de um homem está ligado à quantidade de dinheiro que ele possui. E como descobrir a mentira que o seu personagem acredita? Primeiro, examine a sua trama para ver se a mentira já está evidente no conflito. No próximo vídeo do arco de personagens, eu falarei sobre a coisa que o seu personagem quer versus a coisa que ele precisa. E ali eu vou abordar mais sobre conflitos. Bem, depois, para descobrir a mentira, veja as ações do seu protagonista, especialmente suas reações. Veja se você pode identificar os seguintes sintomas da mentira que o seu personagem acredita. Então, alguns sintomas. Nenhum desses sintomas são a mentira em si, são produtos, são consequências dessa mentira, dessa crença, dessa ilusão também. O seu protagonista pode estar consciente desses sintomas em sua vida, mesmo se ele não aceita ou não tem consciência da mentira em que acredita. Ele pode até mesmo querer se livrar desse sintoma negativo, mas ele não consegue porque ele não consegue perceber a sua fonte, ele não consegue ver a mentira em que acredita. E o arco de mudança positiva, que é o que nós estamos abordando agora, é, em um dos seus aspectos, confrontar o personagem com a mentira que ele acredita e, através dos eventos, das suas ações, das suas lutas, conflitos e confrontos com antagonistas, finalmente se libertar dessa mentira ou dessa ilusão interna. O desenvolvimento de personagens depende da mentira que ele acredita. Essa mentira contamina cada parte do seu sistema de crenças, cada ação e cada processo de pensamento. Então vamos pegar o exemplo clássico da Cinderela, né? No começo da história, a Cinderela acredita que ela não é digna de um amor verdadeiro ou de um amor de uma família. Ela é apenas uma empregada, ela faz o seu trabalho, enquanto tenta encontrar felicidade e propósito, esperançosa de que um dia ela possa ser criada com uma filha verdadeira e encontrar um verdadeiro amor. Ela só tem amizade com animais. A mentira que o personagem acredita deve ser confirmada por um momento sombrio dentro da história. E o que é esse momento sombrio? É o momento em que a mentira que o seu personagem acredita se torna realidade para ele, naquele momento, naquela circunstância. A mentira se confirma pela circunstância ou pelas palavras de outros personagens. Esse é o ponto que o seu herói se resigna ao fato de que a mentira é verdadeira e ele passa a viver de acordo. Isso aí é no começo da história, né? No caso de Cinderela, por exemplo, ela se alegra quando é informada que pode ir na festa do rei se terminar todo o trabalho e se tiver algo adequado para vestir. Assiste o Disney, a Cinderela do Disney, que tem essa história bem resumida. Ou seja, se ela conseguir um vestido e terminar o seu trabalho, ela será incluída na família e poderá conhecer o príncipe. Terminado o seu trabalho e terminando e trajando o vestido feito pelos seus amigos animais, ela se junta a madraça e as meias irmãs apenas para ser atacada pelas meias irmãs e ser deixada em farrapos. E ela é rejeitada mais uma vez. Ela não é digna do amor de ninguém. A mentira que ela acredita se torna a verdade naquele exato momento. Fazendo parênteses aqui, voltando lá no caso do Neo no Matrix, o momento sombrio, esse primeiro momento sombrio, acontece quando o agente Smith captura o Neo pela primeira vez e mostra para ele que ele é completamente impotente, ou seja, que ele jamais poderá ser alguém poderoso, que ele é um hacker insignificante. A mentira que ele acredita, que o Neo acredita, que ele é um hacker insignificante, é confirmada naquela cena. Porém, de alguma forma, o seu protagonista precisa sentir uma sugestão, perceber uma sugestão de verdade nas suas vidas. Ele precisa começar a questionar a mentira que ele acredita internamente. Normalmente, você pode usar um personagem secundário para fazer isso. Por exemplo, no caso do Cinderela, a fada madrinha aparece e diz que ela é digna, sim, que ela é digna de ser amada e que ela só precisa de uma coisa para ir no baile e aproveitar as festividades. Ela só precisa de um vestido e de uma carruagem e de servos, etc. Então, a fada madrinha faz as suas magias e mostra para a Cinderela, né, dá o vestido, tudo para ela, e mostra que ela pode ir ao baile com ou sem família e pode, sim, ser amada e admirada pelos demais. Outro exemplo é quando o príncipe, né, lá no final da história, o príncipe envia servos com um sapatinho de cristal para encontrar a sua futura noiva. Ele a considera digna de ser amada e está procurando por ela. Ela se enche de esperança e entusiasmo quando sabe sobre isso, com a mentira em que acredita sendo mais uma vez questionada. Oh, o príncipe se preocupa comigo. E aqui nós temos mais um momento sombrio na história, né, que é para preparar para o clímax, que traz a mentira de volta para o centro da trama da Cinderela, forçando a Cinderela a escolher entre a mentira ou a verdade. O protagonista acreditará na mentira e se afundará em suas ilusões no final da história, ou como acontece nos arcos de mudança negativa, ou ele escolherá acreditar na verdade, confrontando e superando a mentira em que acredita e se transformando em uma nova pessoa. Então, de volta para a Cinderela. Quando o príncipe, né, chega com um sapatinho de cristal na porta da casa da Cinderela, sua madraça a tranca na torre para que ela não possa atender e experimentar o sapatinho. Cinderela poderia, nesse momento que ela está trancada, desistir, chorar e se resignar com o fato de que o príncipe acabaria encontrando alguém que encaixaria o sapatinho de cristal e viveria feliz para sempre. Ela não é digna de ser amada. Mas não. Ela decide lutar e encontrar uma maneira de escapar onde ela está presa. Ela pede ajuda aos seus amigos animais e, eventualmente, consegue fugir do cativeiro. Ao acreditar, na verdade, que ela é digna do amor de um príncipe, ela tem confiança para descer as escadas em suas roupas de serva, né, esfarrapadas, e experimentar o sapatinho de cristal e, finalmente, ficar com o príncipe vivendo agora, no momento, no final da história, a sua verdade, superando a mentira. A mentira que o seu personagem acredita dá ao seu protagonista um ponto de partida e um ponto de chegada. A mentira é o ponto de partida, é a base da jornada, pois o personagem deve procurar a verdade e encontrá-la. A verdade é o seu destino final. E, para terminar aqui, estão seis perguntas para descobrir, para você descobrir a mentira que o seu personagem acredita. Então, primeira, que visão equivocada o seu protagonista tem sobre si mesmo ou sobre o mundo? Segundo, quais são as consequências mentais, emocionais e espirituais dessa visão equivocada? Terceiro, como a mentira em que ele acredita se reflete no mundo exterior do personagem? Quarto, quando a história começa, a mentira em que ele acredita está se tornando sua vida miserável? Se sim, como ela está se tornando sua vida miserável? Se não, cinco, se não, o evento incitador ou o primeiro pronto de trama lhe deixam inconfortável por causa da mentira que ele acredita? E, no sexto, quais são os sintomas da mentira do seu personagem? E é isso aí por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado desse Nitro Dicas, Dicas para Escritores Inciantes. Fica aqui, muito obrigado pela atenção e pela confiança. E esse foi mais um Nitro Dicas, meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde disponibilizo meus contos, livros e poesias para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato Preços Acessíveis. Eu também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares focadas em conversação para todos os níveis. E conheça e se inscreva no Melhores Seu Inglês, que é o meu canal do YouTube de dicas diárias de inglês, que eu e minha esposa é a Erika nós temos e com aulas ao vivo de inglês nos fins de semana, às oito e meia, nove horas da noite, sexta e sábado. Temos também o Melhores Seu Inglês Podcast e o Melhores Seu Inglês no Instagram e no Facebook, também com vídeos diários de dicas de inglês. E se você curte sessões de RPG ao vivo, me siga no tweet Newton Nitro. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta, feita para o cenário de RPG Legião A Era da Desolação, que será publicado pela editora Redbox. O Legião A Era da Desolação, o guia de campanha de RPG, que também conta com os meus inscritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. E vamos escrever, pessoal, porque escrever é doido demais! Até o próximo Nitro Dicas! É isso aí! Tchau! 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 Obrigado.